Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal das Cidades Unidas. Eu sou o Daniel e nesse vídeo quero que vocês conheçam junto comigo a cidade de Visseu. E a cidade de Visseu é um município brasileiro no interior do estado do Pará e fica localizado na meça região do Nordeste Paraense e na micro região de Guamá. E a cidade possui uma área total de 4.939 km², um grande município. E fica distante a 320 km da capital Belém. E seu lema é Paz e Amor. E a cidade é conhecida como Sentinela do Grupinho. E quem mora em Visseu é conhecido como Visseuzense. A cidade tem uma população estimada pelo IBGE de 2021 de aproximadamente 62.093 habitantes. E em termos de desenvolvimento e economia, a cidade possui IDH de 0,515, que infelizmente é um IDH baixo e possui um PIB de 414.141.000 reais. Então é um PIB bem legal. E possui um PIB per capita, que é o que divide para cada pessoa, de 7.055 reais. Então isso é o que sobra para cada pessoa no município. E a cidade de Visseu também, ela possui hotéis, restaurantes, supermercados, hospitais, feiras, igrejas de várias religiões. Infelizmente o patrimônio histórico da cidade não é preservado de forma como deveria. E a cidade pode ser acessada tanto pelo transporte aéreo, como pelo mar, como por terra. Então essa é a cidade de Visseu com alguns pontos bem importantes. Uma cidade aí que vem se desenvolvendo, apesar do seu IDH baixo. Mas é uma cidade agradável para morar e para se visitar. Desde o outro vídeo, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco dessa cidade. Vou me despedindo por aqui. E se gostou, se inscreva e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.